Se vocês notarem aqui no Instagram, eu, por estar nesse desafio do corpo-mente-bolsa, que já vai ser alcançado, os três vão ser alcançados, certeza absoluta. Eu fiz o desafio já sabendo que alcançaria, óbvio, né, senão não ia me propor fazer publicamente. Mas a grande sacada é que eu parei de falar um pouco sobre o meu dia a dia e estar na profissão, né. E o... passei aqui rapidinho, hoje vai ter uma aula no YouTube daqui a pouco sobre isso, tá. Eu me exponho menos hoje lá, tem gente na empresa que faz isso, eu me exponho menos. Mas a galera pergunta, né, andando na rua mesmo a galera pergunta, pô, mas o que você faz no dia a dia, como que funciona isso, tá. E hoje eu vou explicar, tá, cara, não fui muito avisado, a gente colocou na tarde de hoje, hoje eu vou explicar detalhadamente, tá, numa aula que a gente chama de aula surpresa, o porquê que é tão difícil viver de trade, o porquê que é tão maravilhoso e ao mesmo tempo tão difícil, porque a maioria se ferra, tá. Então, quem, ah, pô, tô me ferrando fazendo isso, já fiz mil cursos e não consigo, hoje eu vou explicar o porquê, tá, eu vou te mostrar ali o porquê. E isso faz uma diferença enorme, tá, é uma vantagem muito, muito grande. As pessoas não entendem que como no corpo lá, consistência é tudo, tá, é consistência é tudo. É pra tudo, pra tudo. Esses dias alguém tava me falando aqui sobre o Instagram mesmo, porque por muito tempo eu não olhei, eu nem tinha mídia social, por muito tempo nem tive mídia social. Só quando surgiu a Trade Start que eu comecei a ter Instagram, YouTube, e a galera fala, pô, Luiz, mas vocês são tão conhecidos, e ainda assim tem pouca gente ali no YouTube, no Instagram e tudo mais, né, pô, é bastante, são dezenas de milhares, mas é pouco perto da média. Eu falei, cara, porque eu não olho pra ele, é um número que eu não cuido, é um número que eu não, não me faz diferença lá. Ele falou, pô, mas você devia ficar de olho, por quê? Porque faz diferença pro teu negócio e tudo mais. O que que aconteceu? Eu comecei a ter consistência e olhar todos os dias pra aquele número, tá. Realmente, ó, o bombo disparou, aumentou muito os números, tá, aumentou 30% aí no mês. Só que o que aconteceu? Aquilo me dava uma ansiedade, tá, uma ansiedade. Na verdade, eu admiro demais, eu não sei como vocês conseguem ficar ligado no Instagram. Eu não sei como vocês conseguem me assistir aí do outro lado. Te juro por Deus que eu não consigo entender. Por quê? Só de ter o dispositivo da pessoa te chamar, e você ver que tem alguém live, já dá uma ansiedade em você. Você fala, puta, na hora que esse japonês corno vai falar alguma coisa, eu tenho que ouvir. Só essa ansiedade já atrapalha o que você tá fazendo no dia a dia, tá. Isso acontecia demais comigo. O que que eu fiz? Apaguei tudo de novo, tá. Tirei, tirei do Instagram de novo. Quem me conhece há muito tempo, eu não uso celular, não uso coisa... Apaguei tudo de novo. Por quê? Porque eu sou focado pra ter consistência em coisas que me façam a diferença. Vê se você entende o que eu tô querendo dizer. Luiz, por que que você consegue tanto resultado nas coisas que você faz? Porque eu não tenho olho pra outra coisa. Você entende? Eu não abro brecha na minha vida pra outra coisa. E aí as pessoas falam, Luiz, você é meio exótico, né? Você é meio maluco, você é meio perturbado, porque você é tão focado em algumas coisas, tem outra coisa que você nem liga. O cara nem liga. É perigoso eu sair pelado na rua e a hora que eu andar com quatro quadros, eu descobri que tava pelado. Porque eu esqueci de me trocar. Vocês não sabem que eu sempre tô com a mesma roupa? Sempre tô do mesmo jeito. Tem dia que eu esqueço de cortar cabelo, porque essas coisas não são prioridade na minha vida. Luiz, quer dizer que você é hiperfocado? Não, eu sou hiperconsistente. Sou hiperconsistente. Luiz, pô, teu corpo já tá mudando, hein, Luiz? Faz um mês, gente, faz um mês hoje, né, doutora? É um mês hoje certinho, né? É um mês hoje certinho que eu comecei... Não, mano, não deu ainda. Do começo, da academia não deu ainda. Um mês certinho que eu comecei do corpo. Eu já aumentei quatro quilos de músculo, perdi três quilos de gordura, o que quer dizer que eu perdi, na verdade, mudou totalmente o meu corpo. Já mudou, já mudou. A hora que eu olho pro espelho, já mudou. Ontem eu fui colocar uma camiseta, ela parecia que eu tava envelopada. As meninas tão rindo aqui, mas... Tipo, apareceu um incrível Hulk, já em um mês, em um mês, tá? Em um mês. Mas por quê? Porque é uma coisa que eu foquei, até por causa de vocês, virei aficionado naquilo, estudei, 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 comecei a falar com gente que entende disso, pode ver, toda semana conversando com gente que domina isso. Gente que é monstro nisso, mas monstro nisso. É gente top do top nisso. Comecei a viver essa vida e, consistentemente, eu não tive um dia, não teve o dia do lixo, não teve o dia de comer um negocinho, não teve o do bolinho, não teve de nada. Você entende? Não teve de nada disso. Eu foquei o tempo todo. Eu me foquei naquilo. Só que tem um detalhe. Deixa eu dividir isso com vocês. Quando eu foquei na academia, é uma hora e meia, duas horas e meia por dia, é duas horas e meia por dia ou mais que me prejudica no meu resultado do próprio trade. Ô Luiz, não faz sentido o que você está falando. Faz sim. Faz sim. Luiz, mas fazer exercício melhora o resultado. Vai melhorar. Eu também acho que vai melhorar a longo prazo. Mas hoje, ele é duas horas e meia que eu estou pensando em outra coisa que não para onde o mercado vai e como que é a minha gestão. Pô, Luiz, mas daí, peraí, um pouquinho, Luiz. Aí você está exagerando, né, cara? Porque aí você está falando que você tem que ser um lunático, um perturbado, um louco, um viciado para ter resultado. É. É isso que eu estou te falando. É isso que eu estou te falando. É exatamente o que eu estou te dizendo. Ou você acha que o Lewis Hamilton fica pensando em outra coisa no dia a dia que não dirigia a melda daquele carro. Você entende? Olha um atleta profissional de alto nível, tá? O quanto ele é focado naquilo. Naquilo que ele faz no dia a dia. Naquela... Luiz, mas você é muito focado. É o ser extremamente focado. E o meu, basicamente, minha vida é dividida entre a meta do trade, a meta empresarial, tá? E bater meta todo dia. E ser melhor a cada dia naquilo que eu estou fazendo. Só que não tem como você ser melhor em tudo. Você tem que escolher as batalhas que você vai disputar. Você entende? E o que aconteceu? Eu cheguei num momento que eu peguei muitas batalhas. E isso é maravilhoso para vocês. Porque através dos meus erros, eu consigo... Porque vocês já ouvem, né? O que eu falo. Vocês conseguem entender como a mente funciona. Pegar coisas demais, tarefa demais e meta demais parece lindo para os outros. É de ser aplaudido. Você tem que falar, nossa, que cara resiliente, cara consistente. Porém, diminui o resultado. Você fica mediando em tudo. Você fica bom perante a média. Porque a média é uma merda. A média é medir. Porque a média é uma merda. Gente, tem gente que fala, ah, Luiz, eu sou melhor do que a média. Mas também, meu irmão, se você não for melhor do que a média, é porque você é um bosta. Cara, ser a média é... Ser a média já é desse apreciativo. Ainda mais nesse país, que todo mundo é uma média mesmo. É uma média. Então, ser uma média é fácil. Quero ver você ser muito cima da média. E eu falo isso. Por que eu quero conversar isso sobre o trade no dia a dia? Porque é uma frustração tão gigante as pessoas reclamarem da profissão não porque a profissão é ruim, mas porque elas são medíocres. É tão incômodo. É tão desesperador. E eu quero falar para todo mundo mesmo, para vocês desafiarem mesmo, ver se faz sentido aquilo que eu estou falando. Porque eu vou falar coisa científica e matemática. Não vou te falar, ah, vai lá, se esforce, tenta outra vez. Não é isso que eu estou querendo te dizer. É olhar para o lado certo. É olhar para o caminho certo. Luiz, então faz o seguinte. Já que essa parte do corpo está te mudando um pouquinho na lógica e doutrina, por que você não para? Por que eu não posso? Por que eu não posso? Eu fiz um desafio, eu fiz um desafio público e eu vou bater a meta. Eu sabia que ia ter dor de cabeça no meio do caminho. Eu sabia que ia ter dor. Eu aprendi com a vida de que para ter resultado tem dor no meio. Tem dor, tem porrada. O que eu faço? Eu supero essas dores toda vez que eu ouço um não. Toda. Toda vez que eu ouço um não, mesmo do meu corpo, da minha mente, eu falo, este é o sinal de que eu tenho que apertar mais. Não, Luiz. Luiz, você vai se ferrar. Eu aperto mais. Luiz, mas agora deu cansaço. Machuquei. Aperto mais. Se cansou. Queimou tudo no sol e não consegue nem se mexer. O cara se vira. Coloca um shortinho de menina coladinho lá em cima para não queimar as coxas e vai lá, filho. Vai lá levantar o peso. Foda-se. Termina os teus três meses. Mostra para todo mundo. Mostra que você é foda e que você cumpre aquilo que você fala e aí você parte para outra. Só que eu estou gritando gritando que faz diferença. Aí o cara está assim. Ô, Rafa. É ou não é, cara? O cara está assim, ó. O cara está assistindo, está vendo o Instagram. Aí ele está no WhatsApp assistindo o YouTube operando ao mesmo tempo com a mulher do lado dele gritando, falando que vai dar errado. Tá? O cunhado já falou que vai foder tudo. Já ligou para pedir dinheiro emprestado. Já cagou. O cara já não sabe o que ele pensa. O Jornal Nacional gritando atrás que morreu mais não sei quantas pessoas e grilo e vem avestruz que atacou todo mundo e comeu todo mundo e vem gafanhoto que matou todo mundo. Aquilo começa a fazer um negócio na tua mente e você não sabe mais o que você faz. Tá? Cara, eu quero ter resultados internos na porra da casa do caralho e foca só nisso senão não vai dar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Tá? Porque o mundo está lutando contra ele. Ele quer te puxar junto. Ele... É incrível como merda tem uma atração. Merda tem um poder. Alguém tem que estudar isso. É igual um imã. Tá? É igual um imã. Tá? Já viu o caranguejo? Pega o caranguejo. Tá? Todo mundo que já viu o caranguejo na vida vai entender o que eu quero dizer. O caranguejo você não precisa prender ele. Você pega o caranguejo e joga dentro do balde. Você não precisa tampar o balde. Olha que louco. O caranguejo você não precisa tampar o balde pra colocar ele. Você cata e joga ele lá dentro. Por quê? Mas detalhe. Tem que ter no mínimo dois. Diz por quê? Porque quando um começar a fugir e ele consegue escalar. O outro vai lá e puxa ele de volta. O caranguejo quando tá escapando pelo balde se tiver dois o outro vai lá e puxa ele e puxa ele de volta. Então basta ter dois que vai ficar todos eles na merda e vão ser cozidos com certeza absoluta. É de caranguejo tipo brasileiro. Né? O cara não quer muito sair lá não. Tá? Ele quer tá na merda e puxar o outro. É assim. Pô, tô na merda mas se o outro vier junto tá bom. Uh, puxa o outro. Puxa o outro. Então só tem um jeito. Só tem um jeito de você falar. Quer dizer fechar o ouvido fechar os olhos e sair de perto dos outros caranguejos. Você tá ferrado. Não tem como. Não tem como. Cara, é impressionante como é difícil você ver um conteúdo de qualidade quando você vê uma vontade você vê determinação você vê resultado. É difícil demais. É difícil demais a gente fica gritando pra tentar as coisas se mexer e tem uma hora que você fica louco. Você fica doido. Consistência é tudo. Dói, incomoda, atrapalha, é um saco. Mas consistência é tudo. Tá? Só que como eu te falei é difícil ser consistente em tudo. Ser consistente em tudo é terrível. Você tem que estabelecer prioridades de focar nele. Tem gente que fala assim muito normal, né Vika? Ah, o trade não dá certo. O trade não dá certo. Quando da tua vida você dedicou só isso? Quando da tua vida você dedicou um tempo pra fazer somente isso? Só isso. Você não fez mais nada na vida. Você só fez isso. Durante um período no mínimo dois anos. Ah, Luiz, nunca. Então você não sabe o que dá certo. Nada. Você não sabe o que dá certo. Você não sabe. Ah, Luiz, eu não sei surfar. Fica dois anos só se dedicando a isso. Ali vai pra Joaquina e fica lá pega uma cabaninha e fica naquela merda lá. Dois anos. Tá? Comendo peixe que você pescou e surfando. E vê se você não fica bom nessa merda. Tá? Vê. Não tem como. Não tem como. Tá? Só se você for uma anta manca de teta pra não conseguir fazer essa merda. você entende. Mas tem que ter foco. Senão não tem jeito. Você vai ficar perturbado e não vai funcionar. Não funciona. E o mais louco que eu noto é o porquê. Luiz, mas o que você quer dizer? Cara, as pessoas não sabem o porquê que vão fazer o trade. Eles não sabem o porquê que vão fazer o trade. a maioria 99.999999 de vocês que estão assistindo aqui que por sinal cento e poucas pessoas você vai ver. Daqui a pouco esse vídeo vai ter 5 mil que assistiram. Tá? Mas que assistiram mesmo vai ter 5 mil que viram. Que assistiram de verdade 400. 400. A maioria vai ter 5 segundos. 10 segundos. Isso se o cara não colocar na velocidade 5.0. que é assistir tudo. Agora eu fidei PHD. Nossa, assistindo 5.0 do negócio agora sou foda nisso daqui. É uma coisa que eu entendo é trade. Porra, mas que se fosse fácil assim todo mundo fazia, meu irmão. Não é bem assim que as coisas acontecem. 99.9% que é uma coisa só, dinheiro. E eu vou gritar pra você. Galera, todo mundo que pensa em algum momento em fazer um curso de trade e olha que a gente talvez seja a escola ao vivo com certeza absoluta quem mais tem alunos do ao vivo com certeza no online não mas do ao vivo com certeza absoluta porque são mais de 10 mil alunos Brasil inteiro e vários países do mundo eu posso te garantir te garantir que quem procura só o dinheiro o dinheiro rápido não deveria fazer um curso não deveria não deveria hoje a modernidade é outra hoje você não deveria fazer um curso o que você deveria fazer? 99 98 ou 99% das pessoas que entraram nesse mercado vão perder dinheiro vão perder tudo que pôs estou gritando 98% vai perder tudo é 2% que vai ganhar só que tem um detalhe dinheiro não some esses 2% vão ficar com dinheiro dos outros 98% tá? o que você deveria fazer se você procura o seu dinheiro? você não deveria simplesmente aprender você tem que aprender para um curso caríssimo depois você tem que estudar depois você tem que dedicar você tem que gastar muito tempo depois que você gastar muito tempo você vai pegar aquele dinheiro o dinheiro perder dinheiro no mercado guardar, 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 guardar tem resistência, resistência em 5 anos como será que fica bom? porra tipo faculdade o cara se queria dinheiro rápido você vai ficar frustrado vai desistir em 3 meses nunca vai chegar no final do processo então faz o seguinte Aluísio eu quero só o dinheiro o melhor é copiar copia um profissional lembra? aqueles 2, 3% que ganha descobre quem é hoje existe copytrade existe sala de sinais existe a cara do caralho dessa coisa o cara copia o cara copia o cara copia o cara que vai ganhar vai ganhar é assim que funciona é assim que funciona hoje eu estava escrevendo agora há pouco uma cópia sobre isso hoje o mundo está tão louco que você pode ser o Neymar sem ter que jogar bola apertar um botão copiar o Neymar você copia o resultado dele já existe tecnologia para isso então para que? ah Aluísio porque eu realmente quero ser um trader profissional para de mentir para você mesmo é mentira você não quer você quer viver como um trader profissional você quer viver pelo mundo viajando podendo receber os amigos em casa e podendo ter é isso que você quer você quer o lifestyle no trader mas não quer se dedicar para isso ponto então tem um jeito melhor para fazer isso vai lá e copia o que já tem e no longo prazo você vai chegar ponto ponto beleza? ponto agora se você quiser virar trader mesmo profissional aí muda com carreira com carreira aí meu irmão prepara aí o tempo da tua vida prepara a bunda para ela ficar quadrada né o famoso CDF ô Luiz seu porra você é CDF é seu CDF Luiz onde vem CDF eles falam cu de ferro porque você fica tanto tempo sentado nessa merda lendo coisa que tua bunda vira de aço tá de tanto tempo que você ficou sentado naquela ali agora você tem energia tesão e gana para fazer isso ah Luiz não tenho não então para de se desculpar aceita a fraqueza e fala quer saber pelo menos eu não vou ser burro de jogar todo o meu dinheiro no mercado eu vou procurar pelo menos alguma coisa copiar do maluco aí tá cara simples simples o mundo mudou né o mundo mudou agora tem gente que se virou e tem outro o grupo que eu não coloquei ali tem gente que virou trailer para o status o que você faz da vida é trailer é o novo status é o novo status eu sou trader é meio de moda né uma época virou coach todo mundo virou coach tipo era antigamente era o DR era o doutor era o doutor todo mundo era o doutor não é doutor todo mundo era o doutor todo mundo era o doutor você fez o que eu fiz sei lá o que fiz um curso de corte e costura lá em na puta que pariu é o doutor tecido doutor tecido e aí é doutor depois virou o coach agora virou a porra do trader todo mundo é trader tá é um código do sucesso trader é tipo uma carteirada cara eu vou entrar nessa festa assim cara sou um trader o cara mostra a carteira que porra se o cara soubesse que é um trader um porra que é viciado em café toma 20 xícaras por dia não consegue dormir direito cai os cabelos dele tem que fazer implante cabelar que tá caindo o negócio o cara fica tudo fodido o cara é mago mas ele é obeso ao mesmo tempo tá com quase 30% de gordura porque ele não faz nada não faz exercício porque ele fica o dia inteiro olhando pra tela duas da manhã ele tá operando três da manhã ele tá trabalhando nove da manhã tá lendo vinte livros vinte artigos vinte porra é ou não é assim aí doutor ó como acaba a porra ali ó do desmo ele tem 15 anos de idade mas já tá aparecendo 52 depois começou a operar você entende? tá tudo fodido tudo cagado ali por quê? porque assim dói dói você não quer ser trader você quer viver como um trader é isso que eu tô te falando não tem problema nenhum copia um pega o resultado e fala que é não tem um código não tem um conselho regional de traders não tem então aproveita fala que é e vai mas pelo menos cara usa esse status mas não põe dinheiro no mercado pra fingir que é louco senão vai ser uma loucura total o cara se soubesse como me dói quando alguém me liga e fala zerei minha conta eu falo pô que merda cara dói porque eu sei que as vezes é o dinheiro que a família da família do cara é o dinheiro que vai fazer diferença na vida dele você entende? tem que ser levado mais a sério essa merda tem que ser levado mais a sério porque o pessoal não entende o mal que tá fazendo pros outros ah Luiz mas peraí não é bem assim Luiz eu fiz um curso de bolsa na internet vendi pra eles cada um é responsável pelo botão que aperta é só que você falou pro cara que ele ia ficar rico do dia pra noite você entende? e o cara ele não sabe disso ele não sabe disso porque o cara até hoje acha que é Red Bull da asas ele não sabe disso você falou pra ele que vai ficar rico do dia pra noite ele vai catar vender a casa dele enfiar naquela merda perder tudo e a família dele vai pro buraco e a culpa é dele? é mas você foi o caminho pra essa merda você entende? você foi o caminho pra essa merda cara porque as pessoas não entendem que é profissão escolha quero ser profissional ou vou copiar um acabou ou vou ficar fora tá? ou vou ficar fora é uma escolha também vou ficar fora vou procurar outras coisas tem tantas outras coisas pra ganhar dinheiro tem tantas outras coisas pra ganhar dinheiro na vida tantas outras vamos em frente o que você diria pra uma pessoa que tá começando agora pra ela ter alguma possibilidade de não quebrar a conta dela em três meses eu ia dizer uma coisa não olha pro gráfico você tá ficando louco você dá curso justamente disso pois é por isso eu sou um especialista ao ponto de falar pra você se você olhar pra aquela merda aquilo lá parece uma serpente tá? é a medusa o gráfico é a medusa olhou pra ela vira pedra olhou pro gráfico é incrível cara que o cara mais calmo Buda o Buda sentadinho calmo e tranquilo fala filho você tem que ter calma você não pode ter apego cara se o Buda vê um gráfico ele fica louco ele já aperta céu ele puxa treino stop ele começa a colocar suporte e resistência o Buda fica doidão o Buda fica perdido ele fala nossa eu sou outra analista meu Deus eu tenho que entrar nessa operação eu tenho que colocar tudo nessa operação e fazer stop eu tô fazendo um treino stop aí eu vou fazer preço médio nesse daqui e vou fazer martingale é o Buda doidão o Buda pirou só de olhar o gráfico se o Buda pirou imagina você tá? imagina você tá? é porque aquilo deu uma sensação de controle aquela merda dá uma sensação de confiança você olha pro passado faz tanto sentido no passado que você fala vai funcionar vai funcionar galera por isso que quem seta roubou o Devon tá aqui do lado e ele gosta da parte de roubou tá? quem seta roubou o que que acontece eu falo isso muito pro Carlos ele vai olhar o passado e ele vai fazer estimativa do passado então ele vai fazer todos os parâmetros que esse robô ganharia no passado e ele vai olhar e vai falar cara vai dar dinheiro porque se projeta esse passado pro futuro vai dar dinheiro não tem como mas eles se esquecem de uma variável o passado não é previsão do que vai acontecer no futuro você entende? o passado não necessariamente é uma previsão exata do que vai acontecer no futuro mercado dinâmico e muda a hora que ele muda ferrou tudo ganha, 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 ganha num dia perdeu tudo aí ganha, ganha, ganha ganha, ganha num dia perdeu tudo ganha, ganha, ganha num dia perdeu tudo e você deve ter vivido isso ganha, ganha perdeu tudo perdeu tudo perdeu tudo Luiz, qual que é o saldo agora? Perdeu tudo. E agora? Perdeu tudo. E agora? Perdeu tudo. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Lembrando que alguém ficou com esse dinheiro, tá? Em algum lugar alguém ficou com esse dinheiro. Esse dinheiro não foi pra... sei lá pra onde, tá? Esse dinheiro foi pro bolso de alguém. Legal? Vamos em frente. Eu tava pensando nisso ali em cima e tava dizendo que, na verdade, isso daqui parece regime, cara. Parece regime. Todo mundo te dá pitaco. Eu, quando fiz o negócio do corpo, cara, pitaco todo mundo dá. Luiz, você tem que fazer o regime do chá verde com abobrinha, melancia e torresmo. Luiz, o negócio é da... cara, é a sopa não sei o que lá. Luiz tem que tomar jumbina não sei o que lá, Cristina e Georgina. Você tem que colocar essas porras todas. Cara, tá. Tá. Se eu for seguir tudo isso, ferrou. Ferrou, não tem jeito. Não tem saída. Eu quero um plano simples, comprovado cientificamente, que eu posso seguir. Né? Que eu posso seguir. E descobri que era tomar creatina, whey e ir pra academia e malhar igual um cavalo. Igual uma anta seca. Fica o tempo todo lá. Enquanto doer bastante. É isso que eu descobri. Pô, funciona, hein? Funciona. Trabalhar mais que os outros, fazendo uma coisa simples e barata. Funciona. Isso, ó. Esse pode colocar. Aprovado tudo isso. Trabalhar igual um cavalo, mais que os outros, fazendo coisas simples. Funciona muito bem. Funciona muito, muito, muito bem. Cara, e o pior. A gente ouve pitacos de quem não tem resultado. Esse é mais assustador ainda. É. Luiz, eu fiz a dieta do Toicinho e ela é maravilhosa. Funciona demais. Aí você olha pra pessoa e fala. Pô, não parece? Não parece que funciona. Porque senão você faria em você, caralho. Né? Que loucura. Que loucura. Né? Procura gente que tem resultado pra pedir dicas. Senão fica difícil. Hum. E a loucura maior. Eu acho que a gente veio conversando com o Desmo. Acho que ficou aquele vídeo. Foi postado ali, né? Foi postado um vídeo. Eu e o Desmo. A gente voltando da academia hoje. Assistam. Quem assistiu lá, acho que vale muito a pena. Ele contando a própria história dele, cara. De como que ele se sente hoje. Ele rompeu há pouco tempo com o antigo trabalho dele. Com as empresas. Tinha cinco empresas, né? Quatro empresas diferentes. E ele explicando qual a sensação da vida dele hoje. Só que também explicando quanto tempo demorou. O Desmo fez culto com a gente há três anos atrás. Três anos e meio. Alguma coisa assim. E óbvio que ele não saiu dali e virou trader profissional. Quebrou umas 752 vezes. E achou que tudo era uma merda. Achou que tudo era fantástico. Achou que era uma merda. Achou que era fantástico. Achou que era uma merda. E ele descobriu que não era nem uma merda. E nem era fantástico. Era simplesmente uma forma de ver o mercado. Um dos jeitos de ver o mercado. Que se aplicado num jeito legal funcionava. E que ele só ia entender tudo o que eu falava lá atrás pra ele. Depois de três anos. Ele falou isso pra mim. Pô, Luiz. A segunda, terceira vez que eu fiz um curso com você. Ele foi muito melhor do que o primeiro. Eu falei, nunca. Não tem como. Ele foi o mesmo curso. O que mudou não foi o curso. Foi você. Óbvio. Ele tava mais experiente. Agora, detalhe. Quem? Quem que aguentaria três anos e meio pra fazer esse processo? Se você quer ganhar em três dias. Né? Não tem como. Tinha que ser um Buda mesmo. Olha lá, um Buda. Perdeu um pouco de peso já. Porque foi pra academia. Mas tá ali um Buda. É o único jeito do cara conseguir. Não tem como. Não tem saída. Né? Não tem saída. É simples assim. É simples assim. Resumindo. Dá pra viver de day trade? Dá. Dá pra viver de day trade? Dá pra viver de astronauta. Como astronauta. Dá pra viver. Dá pra viver como traficante. Dá pra viver como traficante de anfetamina em Saint-Tropez. Dá. Dá pra viver como seringueiro, dentista, médico, advogado. Tá? Cara, dá pra viver como astronauta sendo brasileiro. Então dá pra viver de tantas coisas na vida? Dá. Dá. Né? Dá. Agora a pergunta é. Luiz, a maioria vai virar day trader profissional? Não. Não. Não vai. Tá? Não vai. Né? Não faz o menor sentido isso. Legal? Abraço. Valeu. Até mais. Falou, galera. Valeu, Rafa. Até mais. E aí E aí